Bom pessoal tudo bem? Estou aqui com a minha paciente agora, ela está com o dedinho assim meio dodói, foi fazer um procedimento e acabou não dando muito certo. O que aconteceu? Aqui ó, dá para ver que tem um pouco de presença de pulso, a unha também com o formato meio funilado, que a gente tem que trabalhar com a órtese para poder estar mudando a estrutura da unha dela, e aqui está pegando. Então a unha dela estava preparada, agora a gente vai corrigir. E normalmente ó, essa modificação na unha dá devido a formação do fungo. Aí o que acontece? O fungo, ele vai deixando as unhas ouca, amarelada, dá uma massinha amostorosa por baixo da unha. A tendência dele quando atinge a matriz da unha, o que acontece? Começa a dar deformidades nas unhas. Então começa a emborcar a unha, a unha vai ficando assim, fechadinha, sabe? Mas tá tranquilo, vamos lá, vamos corrigir e você vai ficar bem. Tá tranquila? Tá tranquila. Vou tirar a pontinha que tá machucando porque alivia. E a noite o dedo tava latejando? Tchau. Tchau, tchau. 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 não é nem acontece que fica um chocando sabe imagina, aham, aham, então, você viu que foi uma passagem, olha aí ó, o dedo está murchando, já deu uma murchadinha, mais, olha aí ele estava me falando que tinha uma moça de confiança, acho que ela viajou e ela acabou decidindo fazer o pé com o outro e acabou que não deu certo muita coisa aqui, hein agora imagina, tudo isso é infecção imagina o que você não estava passando muita dor, senti que usava para poder o dedo do chão direito pois é, olha aí, não terminou não não, 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 não pessoal, tem que tomar muito cuidado para não deixar mexer na lateral das unhas porque as complicações podem ser gravíssimas, então tem que tomar muito cuidado está tirando-se de extremidades, né não vê que o pé está cheio de terminação nervosa então qualquer coisa que estiver de errado aqui dá problema principalmente se tiver alguma lesão tomar muito cuidado com a parte instrumental também olha como é que o dedinho dela estava carregado de pulso, ó olham, av�ît lindo, então tem que tomar muito cuidado com a parte mas muito cuidado com a parte então tem que tomar muito cuidado com a parte e um pouco mais a parte começa de ficar com a parte e depois de ficar com um pouco mais ou não, e o pé da parte e enfim, acontece quando você fica com um pouco mais não, é impressionante que a parte da parte, então tem que tomar o meio Agora dá para cortar aqui, está incomodando? Não, dá, mas é muito pouco incomodando. Está um pouco sensível, não é? É, sensível mesmo. Olha, está vendo que chega o pulso por baixo da unha, está vendo? Agora imagina. Gente, mulher é muito durona. Queria ver se eu fosse um homem, não estava nem andando. É, aqui embaixo está tudo moscado. Foi mexendo? E você sentiu que estava moscando? É, foi. Sangrou? Não, não sangrou. Como eu já cortei a pontinha, diminuiu um pouco a pressão. Então eu vou abrir mais um pouco aqui. Você está vendo que quando a gente vai tentar corrigir, mexe muito na unha. E isso incomoda ela, porque está machucado, está abalado. E como a unha, ela é muito grossinha, fica difícil de a gente entrar na unha. E a unha deu uma amolecida aqui, você percebeu? Que ela está mole. Porque a parte aqui debaixo dela, a estrutura dela... Se a gente fizer mais espaço aqui, vai dar uma aliviada, sabe? Claro. Olha o tanto que está moscado. E aí, pronto. E essa unha já voltou, amor? E essa unha já voltou? Como que ela está... Nossa, você vai ver agora. É, foi bom mesmo a gente ter tentado abrir o espaço aqui, ó. Vou mostrar para vocês, olha aqui. Olha o tanto que está moscado aqui embaixo, quer ver? Está muito lesionado aqui embaixo da unha. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Pronto. Claro, desde a gente alta. Aliviou? Pressionante. Que coisa boa, né meu bem? Tanto que é ruim ficar sofrendo. Olha aí. Olha aí pessoal, tudo corpo estranho, olha. Nossa, eu senti uma energia tão boa agora. Chega... Chega... O cabelinho ficou... É, muito bom. É, sim. É uma satisfação muito boa, sabe? Não vou baixar a unha dela agora, que eu não quero mexer mais aqui. É verdade, cara. Tá vendo tanto que dói. Pois é. Tivei medo, sei que dói. Olha na loja. Deixa eu ver como é que está aqui. Vou tirar uma pontinha pequenininha. Tivei. 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 Aí no retorno dela, a gente vai tomar conta dessa parte aqui da lesão agora. Aqui, ó Pra vocês poderem ter uma noção No retorno dela, essa partezinha aqui Eu acho que ela vai estar bem seca Bom, agora a gente vai fazer um curativo Aliviou, então? Nossa E como, né? É instantâneo Então, assim, deu pra vocês poderem perceber a gravidade O que é que acontece? A formação de pulso estava tão séria Tão comprometida aqui Que chegou a abalar a unha dela Por baixo Então Você vê que É uma parte de infecção muito forte É muito ruim Não é legal passar por essa situação, não Então, vocês tem que tomar muito cuidado Em casa Pra não acontecer isso Procure um profissional bacana Pra poder estar cuidando Pede vocês Normalmente Tem profissional que é maravilhoso, sabe? A gente, quando a gente fala Ou comenta Por exemplo Eu sempre gravo os vídeos Não é pra poder Falar disso É pra poder passar orientação Pra pessoas Pra pessoas O que quer Só que as pessoas têm que ter responsabilidade Porque É muito sério E a gente E a gente presencia isso Todos os dias Né, meu bem? Tem que saber onde vai mesmo Sim Isso a gente Isso a gente vê todos os dias Não é brincadeira não Então Pra que vocês não passem Por essa situação A gente tem que fazer o tratamento A gente leva esse tratamento Até vocês Justamente por causa disso Pra levar a informação Pézinho bonitinho Retorno com 48 horas E eu vou filmar pra vocês Pra ver como é que vai estar Ó Dá um tchauzinho pro pessoal Muito bem É isso aí pessoal Um grande abraço pra vocês E até a próxima Tchau, tchau Você passou bem, né? Passei, ótimo Isso é que interessa Ótimo Tratamento humanizado É isso aí Ótimo E pra tomar banho Foi tranquilo? Tranquilo Colocou proteção? Coloquei Ótimo Vamos ver como é que dá E o dedinho Parou de doer? Melhorou bastante Pudera também, né? Pudera também, né? Pelo menos o dedo já tá com a aparência Bem mais bonitinha Não tá com aquele vermelhidão E aí Pudera também, né? E aí, já tá bem, nicinho Boa gente, né? Pudera também, né? Cinho A unha já deu até uma firmada Você vê essa parte aqui toda Tava machucada? Vamos ver se eu vou baixar um pouco Incomoda ou não? Tranquilo, né? Tranquilo A gente vai só baixar um pouco a estatura da unha aqui para não ter que estar encostando em nada, mas pelo menos a parte da lateral aqui está ótima Conseguiu dormir tranquila? Tranquilo Tranquilo A unha acabou Alívio, né meu bem? Foi E o dedinho não estava bem na unha? Estava não, estava todo com a dente seccionada E você viu como é que abala a unha por baixo? A unha estava toda mole Está vendo que estou conseguindo moldar a unha aqui? Ok 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 Agora sim, ó. Diferença, né? 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 Assim, ele já conta para a gente o que está acontecendo, né? E se tivesse alguma coisa errada, dava para eu poder ver também, mas está tudo bem. Então, o que a gente vai fazer? Azul de metileno, aplicação do laser, justamente para eu poder acelerar o processo de cicatrização aqui, mas assim, está ótimo. Perfeito. Nossa hora já é, e eu vou colocar um algodãozinho aqui, você pode deixar, não precisa tirar não, tá? Só para poder te proteger mesmo. Observem bem que a lateral aqui está toda corrigida, está tudo certinho. Não tem nada aqui de unha pegando, nada encostando. De cá a gente tinha corrigido também, então está bem, tá? É isso aí, meu amor. Dá um tchauzinho para o pessoal, muito bem. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar o dedinho dela. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.